Com relação aos impactos recentes no direito imobiliário, quais são os que você destacaria e talvez, por exemplo, mereça atenção como o programa atual de governo? Então, hoje não tem como falar de direito imobiliário sem falar das recentes mudanças, porque tem ocorrido e muito. Nós tivemos um período, principalmente no século XX, que pouca coisa acontecia em legislação imobiliária. De 97, 98 para cá, nós temos sempre inovações. No ano passado, nós tivemos a lei do SERP, a 14.382 de 22, e agora, recentemente, acabamos de ter a 14.620 de 23, que é o novo programa Minha Casa Minha Vida. Além dele, tem o PL de garantias, o 4188 de 21, e outras decisões judiciais também importantes. Em relação a Minha Casa Minha Vida, ele tenta trazer de volta para o mercado imobiliário a possibilidade de produção de habitação social, popular. O déficit habitacional brasileiro é mais de 5 milhões de unidades. E a produção é muito pequena. Mesmo com essa renovação, mesmo com esse capital, fala-se em 60 bi de reais do fundo de garantia destinados a esse programa, a gente ainda vai estar aquém da produção necessária. Além disso, a mesma lei, ela faz alterações na lei de incorporação, ela faz alterações na própria 13.382 de 22, que é super recente, tudo visando o mecanismo de produzir mais habitação. Esse é um leque que nós tivemos, a mudança de governo fez com que ficasse tudo parado, seja porque, antes da gente, o Minha Casa Minha Vida, que nasceu na 11.977 de 2009, foi fundamental para o mercado. Na crise econômica de 14 a 18, 75% da produção imobiliária foi no programa Minha Casa Minha Vida. Só que aí faltou dinheiro. Faltou dinheiro, mudou o governo, Minha Casa Minha Vida mudou de nome para Casa Verde Amarela, não emplacou. E agora, com a retomada numa alteração de governo, voltou esse programa. E não só a gente tem um incentivo pela alteração legislativa, como o próprio Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço se reuniu novamente, ansiava-se essa reunião, para liberar ainda mais dinheiro para o programa. De forma geral, essas reformas no direito imobiliário, essas novos regulamentos, legislações, você avalia que elas vão levar um tempo para serem assentadas e absorvidas? Depende muito da lei. O programa Minha Casa Minha Vida é automático. Tendo dinheiro, ele vai passar a funcionar. Porque, seja pela faixa 1, seja a faixa 2, a demanda é necessária, a procura é muito grande. E por que ele é importante para o empreendedor? Porque o pagamento da venda das unidades se dá diretamente pelo banco financiador. Aliás, essa é uma das mudanças. Antes era só a caixa, agora será descentralizado. Municípios, estados, além da federação, podem incentivar esse programa. E ele já sai aplicado, porque você vende a unidade, recebe diretamente desse fundo, desse dinheiro que eu falei que pode chegar a 60 bi, e o comprador se torna mutuário do banco. Então, se ele deixa de pagar, é o banco que vai cobrar dele. E o empreendedor produtor do imóvel tem, em tese, quando não falta dinheiro, agora a tendência é que não falte, 100% de certeza de que ele vai receber o preço. Esse é um ano em que é previsto que a economia cresça 2,5%, acima do 2%. Não é um crescimento brilhante. Mas considerando isso, esse programa, você acha que o Minha Casa Minha Vida toma algum impulso nesse segundo semestre? Eu tenho certeza. É uma previsão, principalmente a partir de outubro, de muita produção. Atividade econômica como um todo, mas imobiliária. E o setor da construção civil é o que mais emprega. Então, ele gera emprego, é um círculo vicioso, porque você dá mais dinheiro, dá mais emprego, vende imóveis. O preço que o sujeito está pagando para comprar esse imóvel, esse giro vai ajudar no crescimento da atividade econômica em geral, com certeza. Obrigado.